Já está disponível nos Açores a pós-graduação de Martim Digital do IPAM em parceria com a competir. Este programa de especialização que é referência em Portugal, com inúmeras edições no Porto, em Lisboa e também na modalidade online, do qual também sou docente, é realmente uma oportunidade fantástica, seja para quem está à procura de novas oportunidades e novos desafios profissionais em que as exigências de competências digitais é uma constante, seja um empreendedor, seja um gestor ou seja um outro profissional com necessidade de adquirir competências transversais e integradas nestas áreas do Martim Digital. E são várias disciplinas que são fundamentais, desde componentes mais estratégicas, componentes mais táticas ou mais técnicas que se complementam para se conseguir ter uma estratégia orientada para resultados. Não perca esta oportunidade e saiba mais informações sobre esta edição especial nos Açores em parceria com a competir. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Obrigado.